Então rapaz, não é que uma feature dentro de um jogo tá dando o que falar pra caramba na internet, muita gente aí criticando, mas eu também vi muita gente aí a favor, que é o X1 dos Galinhos, lá no Far Cry 6, pois é, o jogo apresentou uma linha onde você pode batalhar no maior estilo contra o galinho adversário. Vamos comentar sobre isso aqui, o que a galera tá falando, o que a galera tá criticando, minha opinião mais ou menos por cima, enfim, vamos comentar sobre esse assunto aí meio louco, cara, eu não imaginava que isso aqui ia dar uma pequena polêmica ou algo do tipo, não é possível. Então hoje antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, se você quiser concorrer ao Playstation 5, Xbox Series X, já sabe, acesse aí o primeiro link na descrição, por isso o banquete tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né, o Far Cry aí, em uma das features dele, ele adicionou ali a batalha contra galos, no maior estilo Tekken mesmo, você tem ali o galo que você pode escolher, tem vários tipos, tipo, é o dragão, cada um com um estilo diferente, o pessoal se colocou até, acho que é pago, eu não sei direito, né, eu não tô jogando Far Cry 6 ainda, porque eu dropo os Far Cry, não sei porque eu não consigo mais zerar Far Cry na minha vida, mas isso aqui chamou atenção, né, porque eles colocaram no maior estilo mesmo de, parece que você tá jogando um jogo de luta, né, então tem as barrinhas de vida, chamar um Tekkenzão da vida lá, né, por bicho em combater, você pode apostar aí e farmar dinheiro até dentro do jogo, o que faz parte ali da mecânica do jogo como um geral, né. Só que teve gente que viu, e até deu uma discussãozinha lá no Twitter ali, né, que é o tanto acalorado até, que teve gente que viu isso aqui como uma coisa ruim, algo de mau gosto, algo desnecessário no jogo, né, e que claramente foi colocada dentro do jogo de uma forma ali satirizada, de zoeira mesmo, pra dar uma zoada, né, até porque em meios a cenários como o Far Cry aborda, né, cenários ali com constantes, tipo, guerras internas mesmo, né, brigas internas, esse tipo de caos acontecendo, acaba tendo esse tipo de atividades ilegais, acaba acontecendo mais, porque, tipo, os governos, as paradas, estão tudo ali com foco em outra coisa, e esse tipo de coisa, né, acaba acontecendo, então, eu acredito que esse tipo, né, de coisa, né, esse X1 de galo aí, seria algo comum acontecendo, sei lá, se tivesse, sei lá, uma guerra civil acontecendo, alguma coisa do tipo, né, e iria ter esse tipo de coisas aí mais comum, né, do que a gente vê, mas que esteja aí, proibido, e aí tem gente que ficou chateada com isso aqui, achando tosse e tal, só que, assim, né, vamos fazer um pensamento, no que que isso vai, sei lá, alterar na vida da pessoa, tipo, o que que isso vai influenciar, você acha que por causa que tem isso dentro do jogo, né, o cara vai querer sair e montar um negócio desse, ah, vou montar aí o, o Rinha e NC, isso não vai acontecer, né, o cara não vai fazer isso, pelo mesmo motivo que o cara não vai chegar aí, né, falecendo um monte de pessoas aí, ao vivo, porque, ah, isso aqui tá no jogo, sabe, ah, vou dirigir aí, passando todos os sinais vermelhos, batendo em hidrante, porque eu fazia isso no GTA, mano, não dava nada, é óbvio que as pessoas não vão fazer isso, é óbvio que as pessoas sabem jogar, filtrar a ficção da realidade, né, então, não é porque isso tá dentro do jogo, né, isso, aquilo ali tá dentro do jogo, que as pessoas vão querer copiar, que isso vai se tornar natural, é óbvio que isso é muito mais meme, né, do que, ali é óbvio que é um negócio sério, né, ninguém ali que zoa, fala, ah, que maneiro, é porque eu ouvi muita gente falar isso, ah, que maneiro, tem briga de galo no jogo, eu vou comprar agora, agora Far Cry ficou muito bom, ah, agora sim, mano, agora eu vou pegar o Far Cry, é óbvio que a galera que faz esse tipo de zoeira, esse tipo de piada, não tá falando sério, não é porque tem no jogo que ela tá comemorando que tem no jogo, porque ela quer fazer isso na vida real, não, cara, simplesmente porque é uma feature dentro do jogo, meio meme, é só isso, velho, eu não sei porque tem que, sei lá, qualquer coisinha diferente, né, tem que, sei lá, fazer esse alvoroço todo, uma parada que não faz, tipo, não vai fazer diferença, até porque a gente sabe muito bem que jogos não influenciam as pessoas, não é porque você vai jogar um GTA que você vai se comportar como um GTA, não é porque você vai jogar, sei lá, um jogo de Flight Simulator, que você vai pegar um avião e sair pilotando um avião, isso não vai acontecer, né, então as pessoas, as pessoas normais, elas sabem filtrar isso aí muito bem, né, isso não vai influenciar ninguém, e tem aquela questão toda também da liberdade criativa, ah, poderia até o jogo tá sem isso daí? Poderia, mas e daí? E se o cara quer colocar? Ficou engraçado, e daí? Né, porque, querendo ou não, esse tipo aí de coisa é meio que um meme, né, uma parada meio que engraçada, embora, obviamente, que é engraçado, mas o real acontecer de verdade aquilo ali não é legal, não é engraçado, né, mas, assim, dentro de um campo fictício, é um negócio meio meme, é um negócio meio engraçado, né, e explorar os campos fictícios, explorar coisas totalmente meio tanto absurdas, um tanto fora da caixinha ali, né, é uma coisa normal que muitos jogos fazem, né, muitos videogames fazem, e não tem problema nenhum fazer isso, o fato é que muitos jogadores, eu não sei se, né, são realmente jogadores, estão se tornando aquelas mães, né, aquelas avós um tanto desinformadas sobre jogos que a gente tinha na nossa época, né, que falava que TV estragava, e eu imagino, né, se, por exemplo, a gente nunca tivesse tido uns jogos como o Manhunt, o GTA, e eles fossem lançados hoje como novidade, mano, imagina como é que seria o negócio, velho, imagina, né, naquela época já dava esse meio que tipo de avouro, só que hoje, que as informações são mais unidas, cara, isso seria um absurdo, eu acho que seria quase impossível jogos como o GTA, Manhunt, por exemplo, ali da Rockstar, a própria Rockstar talvez sobreviver nos dias de hoje, eu acho que ela só sobrevive nos dias de hoje, né, justamente pela época que ela começou a lançar essas franquias, esses seus jogos, e ela formar esse seu nome em torno desse tipo de assunto, porque, meu amigo, se fosse hoje em dia os caras lançando jogos desse tipo aí, né, como novidade, nunca tivesse existido, jogos polemicados aí como o GTA, nossa, velho, eu nunca ia imaginar como é que seria, né, mas enfim, eu acho isso uma bobeira, é só uma brincadeira ali por parte do jogo, né, obviamente que isso não quer dizer que na vida real é legal, e qualquer pessoa normal sabe disso, assim como você se diverte tocando terror em muitos jogos, até no próprio Far Cry, obviamente, a gente sabe que isso na vida real não é legal, né, no campo dos videogames é uma parada totalmente diferente, né, uma parada totalmente fora da realidade, então não tem como você criticar isso, né, então basicamente é isso, né, por causa do X1 dos galos lá, a galera ficou muito tiltada, uma parte da galera ficou muito tiltada, outra parte da galera ficou defendendo, teve uma discussão até um tanto interessante, talvez aí, né, mas a minha opinião é essa, eu acho que isso aqui não tem nada demais, sabe, é algo não necessário, mas também não é algo desnecessário, entendeu, é algo só pra implementar no jogo, colocar uma coisinha nova, uma novidade, Far Cry precisa de alguma novidade, por sinal, né, e colocar uns memes aí engraçados, que seria isso daí, eu não vejo, acho que, nenhum tipo de problema não, isso daí não vai, tipo, aumentar ou diminuir esse tipo de prática, não vai induzir as pessoas a esse tipo de prática, porque a gente sabe que esse tipo de prática é absurda, então, né, era basicamente isso aqui, que eu queria comentar, se vocês querem deixar essa opinião, aí embaixo, também eu agradeço, mas foi meio engraçado ver isso daí no jogo, né, eu não esperava, não é por causa de se eu vou jogar Far Cry, eu não pretendo jogar, talvez não agora, não sei, no futuro, né, mas, né, de fato, isso daí deu uma boa visão pro jogo, né, uma boa publicidade pro jogo, querendo ou não, e se a ideia foi chamar a atenção, eu não sei se a ideia foi chamar a atenção, né, se foi fazer uma brincadeirinha, mas se a ideia foi chamar a atenção, fizeram bem feito, porque muita gente tá falando que agora sim vai querer comprar o jogo por causa disso, também pode ser meme da galera, né, mas, é basicamente isso aqui, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!